Quero lembrar você que hoje, amanhã, é domingo, tem ofertas imperdíveis no Açaí Colinas e eu vou espelhar pra vocês então, este aniversário Açaí 50 anos, essas ofertas vão até domingo, tá bom? Começando o destaque aqui do feijão carioca pantera ou fantástico, o pacote de 1 quilo, levando aí 1 unidade R$ 6,69. Você, dono de restaurante, levando 10 unidades, R$ 6,59. Preço excelente também no macarrão com ovos, flor de lis, cortes, R$ 1,99, gente. Levando 3 unidades, cada um sai por esse valor. Levando 3 unidades também do Italac creme de leite, você vai pagar R$ 2,69 cada. Vamos lá então pras bebidas, refrigerante, suquita, sabores, levando então 1 unidade R$ 4,99, 2 quilos. Você, comerciante, levando 6 unidades R$ 4,79. Vou destacar também o filézinho sassame de frango congelado, da marca Seara. Gente, nesse pacote vem 1 quilo, tá? R$ 16,68, levando 3 unidades cada uma. Preço excelente também no Homo, lava-roupas em pó, lavagem perfeita Homo. R$ 16,90, levando 3 unidades. Essa embalagem de 1,6 kg e o amaciante concentrado da Unifragrâncias, R$ 25,90, levando 3 unidades cada uma. Preços excelentes até domingo. Fazendo as suas compras no Açaí Colinas, você concorre a R$ 5 milhões livres de impostos. Como que você faz para concorrer? Você faz um cadastro no site, pelo WhatsApp ou também nos totens que tem na loja. Na hora da compra, você vai colocar o CPF ou o CNPJ que você cadastrou. A cada R$ 100,00 em compras, você vai ganhar um número da sorte. Além do prêmio único de R$ 5 milhões, você concorre também em 1.500 viagens do navio Açaí com acompanhante e R$ 50 mil em prêmio de R$ 100,00 na hora direto no caixa. Mais informações no site aniversariosai.com.br